Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky. Galera, bem-vindos de volta à nossa campanha de European Versailles 4, jogando como o Gauss. Galera, eu tenho notícias bem ruins, tá? Bem ruins. Olha só, eu tava dando uma olhada aqui na minha expansão agressiva. Galera, olha só. Esse cara aqui tem 48, esse cara aqui tem 48, esse cara aqui tem 48, esse cara aqui tem 48. Esses caras aqui, ó, 53, 74, esses caras já entram na colisão. Aqui é o 68, 68, cento e tanto, cento e tanto. Esses caras todos já entram na colisão, galera. Eu tô pensando que o negócio tá controlado, mas está muito longe de estar controlado isso aqui, na verdade, tá? Esses caras ainda não formaram a colisão simplesmente por causa da minha força militar. Mas provavelmente se eu entrar numa guerra grande, igual, por exemplo, agora eu tô pensando em atacar Vigiannigar, esses caras vão começar a formar colisão. Então, quase certeza. Não dá pra cravar, nunca dá pra cravar, mas é quase certeza. Porque daí, eles contam a força dos caras que estão em guerra, mais a força que eles poderiam ter, entendeu? Aí, ah, meio que compunta isso. Então, galera, é meio complicado. Eu tenho que declarar guerra em Vigiannigar daqui a um ano, certo? Porque senão, aí sim a colisão vai se formar. Isso não tá em questão aqui. Só que, em compensação, eu acho que eu vou ter que declarar mais algumas guerras antes disso, pra conseguir controlar a minha coalizão, tá? Uma das guerras que eu preciso declarar é contra esse cara aqui, o Sikin. Sikin, ele traz junto U e Guj, tá? U é esse cara aqui, ó. Esse cara, ele tá com a colisão alta também, com a expansão agressiva alta. Esse cara tá com a expansão agressiva alta, e esse cara tá com a expansão agressiva alta. Então, eles são caras que sim, eu tenho que declarar guerra nesses caras, tá? Eu vou tirar esse cara aqui de Vigiannigar. Eu vou começar a fabricar claim em você. E um cara que eu preciso fabricar claim imediatamente também é em Sindi, porque meu tratado de paz dele tá... Na verdade, tem outro cara. Tem um cara em 33. Tirut. Tirut. Eu tenho... Não, eu tenho cores nele, claims nele, então eu não preciso fabricar. O próximo cara é Sindi. E Transoxiana também, galera. Em 34 agora, eu tenho, sei lá, 3 anos. Em 34 agora, o meu tratado de paz com a Transoxiana vai acabar. A Transoxiana tá em guerra com a Pérsia, o que é interessante. Ela tá sem nenhum aliado, basicamente, né? O que é bom pra mim. Mas eu preciso fabricar claims. Aqui, eu preciso fabricar claims. Aqui, eu preciso fabricar claims. Aqui. Vamos imediatamente mandar pra cá. Eu já mandei, né? Eu vou mandar fabricar aqui em Sindi também. E uma outra coisa que eu preciso fazer, galera, é o seguinte. Eu tenho que melhorar a relação com esses caras aqui, ó. Eu tenho que melhorar a relação com esses caras, tá? Ah, eu concordo. Ah, aí veio o desespero, galera. Inglaterra e a AUS estão fazendo alguma zoeira, ok? Whatever. Eu preciso que esse forte aqui caia também. Se tem uma na luz, que mano caiu. Perfeito, perfeito. Ah, isso aqui é um forte nível 2. Forte nível 2 custou 96. Esse cara aqui me faz um total de 61 Dukatos. Eu posso... Eu posso pedir pra... Bijobor segurar isso aqui, ok? Você venha se posicionar aqui. Quanto de manoeuvre você tem? Você tem seis de manoeuvre. Esse cara tem um, ok? Acho que eu consigo atingir esse cara aqui primeiro. Antes que ele faça alguma coisa. Eu poderia pegar tech. Na verdade, tech militar. Acho que faz todo sentido pegar. Eu deveria ter pego, inclusive. Não vem em unidades nenhum. Isso é bom porque abaixa um pouquinho o Liberdesign dos meus caras, tá vendo? Tá vendo? O diabo achutava 34 e tal. Abaixou um pouquinho aqui. E além do mais, a IA começa a me ver como mais forte também. Ok? Vou dar uma olhada aqui no meu force limit. 55, 54. Tá tranquilo. Vou pegar mais que eu preciso de grana, né, galera? Preciso de grana aqui. Uma das coisas que eu poderia fazer é abaixar essa inflação aqui, ó. A gente pode fazer mais uma grana. Eu tenho pontos aqui sobrando. Então, às vezes, faz sentido. Ah! Eu não me lembro se a gente comprou instituição. Printing Press. Não, a gente já comprou colonialismo. Ok, 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 ok. Confesso que eu não me lembrar, galera. Tem alguns dias que eu gravei os últimos episódios. Poderia construir alguma coisa. Na verdade, não. Esse tratado de paz eu não vou fazer. Eu não vou fazer isso agora em baixo. Eu sou o que eu fiz esse tratado de paz. Obviamente, surgiu 20 regimentos aqui. Vocês têm 16 homens de frente. Preciso de 6 caras. Dá vontade de fazer... 6 mercenários. Não queria tirar esses caras da posição deles. E nem... Dá ruim. Eu esqueci de olhar isso, galera. Vamos dar uma olhada aqui na minha... Uau! Vamos olhar por aqui. Melhor. Isso aqui. Consegui aumentar? Não. Aqui. Consegui aumentar? Não. Acho que eu vou ter problemas de unrest nesses lugares. Não tem muito que eu possa fazer. Yep. Não tem nada que eu possa fazer, na verdade. Crap, crap, crap. Esse lugar aqui eu posso... Deixa eu aumentar a autonomia. Isso já me ajuda. Aqui o James está controlando. Eu poderia aumentar a autonomia aqui também. Na verdade, nós vamos fazer aqui James também. Também vou aumentar. James também vou aumentar. Também. Também. Por que que eu não consigo? What? Por que que eu não consigo fazer cor nisso aqui? Eu tenho pontos. Esse lugar é o estado. Bem estranho. Totalmente estranho, galera. Não tem a mínima ideia. Ah, eu estou em guerra com alguém que tem cor aqui. Com certeza é isso. Ip, Gujarata. Gujarata. Vou ser 99, 100. Vamos colocar o lema aqui. Vou pegar a taxa. Vou colocar o lema aqui. Vou colocar... Vou colocar ninguém aqui. A verdade... A verdade... A verdade faz sentido colocar alguém. Vamos colocar o lema aqui também. Vou pegar mais grana. Contribui um pouquinho mais. O lugar que não precisa. Ok, ok, ok. Tá, mas eu não estava olhando isso. Estava olhando o Arrest. 99, 80. Por que que eu estou com o Arrest? Não, eu estou com muita expansão agressiva. Não, eu estou com algum Over Extension ou algum War Exaustion. Vou diminuir esse War Exaustion aqui. Para ver se dá uma segurada na expansão agressiva. Mani. Manidurg. Esse lugar aqui. Aqui não tem nada que eu possa fazer. Ali simplesmente vai dar. E aqui? Levar a Conda. E aqui embaixo também. Também não tem nada que eu possa fazer. Ok. Primeiro não tem nada, galera. Vou ter que esperar. E isso aqui também eu vou ter que cuidar depois. Então, que eles zulem eles. E já acabou. Mas eu não vou acabar com essa guerra antes. Ainda. Essa parte ali está fazendo zoeira. Ok, ok. A Alça fez alguma zoeira ali. Abriu. Estou esperando só o Tratado de Páscoa com Vidyanigar acabar. Tomara que Vidyanigar não me sacaneie. Sei lá. Faça aliança com Orissa. Seria terrível isso. Seria bem ruim. Eu acho que eles são inimigos. Não. Não são. É, não são. Eles só me tem como inimigos. E aí? Ah, uma das coisas que eu gostaria de ficar de olho aqui. É se eu não consigo pegar o cara do Improving Nations. Na verdade eu consigo mesmo. Ele é nível 2. Estou com o cara do Land Mantens Modifier. Seria interessante ter um cara da disciplina. Aqui para combater esses caras aqui embaixo. Se não tem, não tem. Quase 5 do Catos Mantens Size. Não é ruim. Para quem está na minha condição aqui pelo menos não é ruim. Tá, eu já consigo fazer um cão aqui. Vamos fabricar aqui na capital deles. Ok. Vou chamar esse cara de volta. Vou começar a fabricar imediatamente na Transoxiana. Tá. Aqui em Uriça também eu já posso fabricar. Consigo fabricar aqui na capital deles? Na verdade eu consigo. Vou fabricar aqui na capital então. Porque isso aqui tem um desenvolvimento. É, talvez não tenha sido a melhor ideia. Eu não vou pegar essa capital aqui tão cedo. Mas não tenha sido a melhor ideia. Mas, bora. Já volta. Eu vou colocar esses caras trabalhando em alguma outra coisa. Ok, ok. Eu gostaria de melhorar minha relação com você. Imediatamente. E talvez com você também. Ok. Tentar fazer com que esses caras não entrem em uma colisão comigo. Deixa eu pegar isso aqui. Perfeito. Vou chamar esse cara de volta. Tem mais algum clan que eu tenho que fabricar? Tem nesse cara aqui. Ratampor. Até 40. Não. Você tá tranquilo. Você não vai entrar em... Em guerra comigo tão cedo. Tô fabricando Transoxiana e Arkham. Arkham não se importa nem um pouco a minha esponção agressiva. Guild talvez. Vou ser aliado de Khan. Então, se eu declarar guerra aqui, eu não entro em guerra com o Khan. Aqui é melhor. Xagatai. Poderia fabricar em Xagatai também. Aí, de repente, um tratado de paz com Xagatai seria bom. Cara. Galera, a coisa tá difícil. Não tá fácil, não. Setembro. Deixa eu ter que chamar meu cara antes. Já não ganhei em dezembro, outubro. Tá. Esse cara aqui eu gostaria de... Gostaria de... Não deixar essa... Essa rebelião aqui fazer zoeira. Na jungle, mas ok. Ok. Tratado de paz com o video. Agora acabou. Preciso declarar guerra neles. Ride away. Quando você chega ali? 11 de dezembro. Tá. Eu vou ter que declarar antes. E Arkham já entrou na colisão militar. E Seeking também. Tá vendo? O que eu falei, galera? Por quê? Porque esses caras agora podem entrar. Sacou? Então, isso é uma porcaria. Eu poderia fazer recompers, mas eu vou fazer concurs aqui. Tá, pera. Não. Pera, pera, pera. Arkham e Seeking. Vocês entraram. Tá. A coisa não tá boa. Eu preciso declarar guerra nesses caras. E Arkham não vai estar em guerra comigo de qualquer forma agora. Tá. Talvez seja melhor eu declarar guerra aqui. Chamar a vida de Arnigar com o Cobeligerent. Não. A gente vai fazer assim. Yep. A gente vai fazer assim. Os caras saem dali. Nós vamos declarar essa guerra aqui e chamar a Arkham com o Cobeligerent. O meu objetivo aqui... Deixa eu pensar. Vou pedir show... Rau Apor aqui. Show Rau Apor. Show Rau Apor. Chamar você com o Cobeligerent. Você é esse cara aqui, né? Não tem nada a ver. Galera, isso aqui vai me dar trabalho. Mas vamos lá. É isso. Aproveitar a nossa diferença militar aqui por enquanto. Você vem pra Vigianigar. Vocês desçam. Na verdade, deixa eu ver onde eu tenho outro forte aqui próximo. Eu tenho esse forte aqui. Você pode vir pra cá. E esse cara aqui vai ficar no meio aqui. Pra dar suporte pra qualquer um dos dois lados. Caso seja necessário. Tá. Vamos fazer isso. Você tem dois de singe. Não me lembro mais dos meus líderes. Deixa eu dar uma olhada neles. O melhor que eu tenho é dois de singe, né? Ok. Ok. Isso tá ótimo. Cara, eu tenho 92 de Army Tradition. Galera, isso aqui tá bem complicado. Isso aqui poderia ser um stack wide pra me ajudar, né? Rolei um zero. Mas eu rolei muito bem na fase de coisa. Ok. Um, dois, três. Vamos fazer assim. Perfeito. Vamos tentar fazer essa sede aqui o mais rápido possível. A Sun entrou na fucking coalizão. Sério? Pera. Porque aqui sicken, esses caras já deveriam ter vindo. Ah, mas... Por exemplo, você não veio. Pera. Quem está na coalizão contra a minha pessoa, então? Porque... Jarkhand tá em guerra. Sicken também. A Sun. Uau. Tá, eu ainda posso declarar guerra em U, né? Ok. Mas é bem ruim que essa coalizão esteja se formando. Eu vou ter que lutar contra a coalizão, provavelmente, galera. Guilja agora. Tá. Tá ficando bem ruim. Eu pensei que declarando guerra nesse cara... Os caras não iriam entrar mais. Mas ok. Agora U. Ah, nós teremos uma coalizão, galera. Definitivamente nós teremos coalizão aqui. Vou ficar bem de olho aqui. Você está em guerra com alguém? Eu tenho Kandi, que é aqui embaixo. Ok. Seus exércitos devem estar ali. Eu vou ficar de olho nisso. Ah, consegui ocupar isso aqui. Isso. Consegui ocupar isso aqui. Perfeito. Ah, o líder é Viginegar. Eu tenho que tirar esses caras da guerra. Ah, não. Não. Não é legal. Não é nada legal isso que vocês estão fazendo. Tipo, nada legal. Cheguei ali no dia 4. Obviamente, eu vi bem tarde. Obviamente, eu vi bem tarde. Cheguei no dia 9. Eu não sei se vai dar pra segurar até o dia 9. 8, 9, ok. Deu pra segurar. Obrigado. Filhos da mãe. Ah, é. Deixa eu... Deixa eu ficar dessa forma aqui, senão eu não vou conseguir perceber esses caras. Deixa eu melhorar a relação com esse cara aqui também. Que seria bem... Na verdade... Uou. Deu full annexation no cara. What the fuck? Pera. Deixa eu ver quem mais aqui não gosta de mim. Esses caras aqui embaixo estão com 40. Isso tá ok. 40. Uriça com 300 e muitos. Menos 72. Guilge. Menos 49. Guilge dá pra tirar da coalizão. Eu acho. E você seria legal se você não entrasse também. Chagatai. Chagatai definitivamente dá pra tirar também. Na verdade dá pra fazer eles não entrarem. Porque eles têm expansão agressiva o suficiente, mas mesmo assim eles gostam muito de mim. Então, vamos tentar melhorar a relação com eles também. Ok. Ok. Tu, tu, tu. Esse exército. Fazendo... Poderia cair, né? Logo. Por favor. Esse cara aqui tá vindo direto, irmão. Diretinho. É, obviamente não caiu. Esse cara é jungle. Pundiado. Pundiado. O que você é? Pundiado, por favor, venha me ajudar. Se eu pagar seus débitos. Bijalpur também tá em débito. 60, boa. Uau. Eu vou... Vou acabar pegando... Empréstimo aqui. Ahn... Call for Peace. Deixa eu fazer esses tratados. Na verdade, deixa eu esperar o Tiki com a Transoxiana. Essa Siege aqui. Terminou. Olha, minha espalha. Eu venho pra cá. Na verdade, eu só venho pra cá. Quero fazer Siege nesses lugares aqui primeiro. Quantos exércitos do V. de Jannigar tem? 29K. Eu tô vendo... 14. Falta um 14K pra... Viver. É, eu não vou espalhar esse exército aqui, né? Ainda não. Não vou fazer Carpet Seed ainda não. Eu deveria ter alguns mercenários que fazer Carpet Seed, mas eu não tenho um limite. Então, é. Ahn... 1532. Quando que o meu tratado acaba? 33 com o Tiro. Então, provavelmente, eu vou ter que declarar guerra nesse cara aqui também. Significa trazer ratão por aqui. Ah, galera. Não. Não, 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 não. Eu melhorei minha relação com você. Você tem que sair da guerra. Da... Do negócio. Calma. Meu Deus. Muita gente mesmo. Chegando no dia 3. Chegando no dia 14. Eu vou ter que segurar por muito tempo. Ah, essa... Essa... Essa batalha aqui é bem ruim. Bem desfavorável. Isso aqui é só capital, né? Eu vou fazer um claim aqui. Deixa eu chamar esse cara de volta. Ah, tem mais quatro regiões aqui, ó. Tudo bem que eles rolaram mal. Rolaram zero. Uf, isso aqui tá me salvando demais agora. Isso aqui é o cara ainda chegando no dia 14. Eles ainda tem chance de rolar um bem agora. Beleza. Estão flanqueando. Ok, deu pra segurar. 13. 14. Perfeito. Os caras correm. Eu acho... Eu acho que esses caras vão bater em retirada. Mas deixa eu confirmar isso. Ah, eles vão. Vai dar tempo de pegar mais um regimento que tava ali perdido. Peguei um pequeno empréstimo aqui. Os caras correm. 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 Ah, não faça isso. Fica aqui comigo. Elas tão me rodeando aqui. É bom ficar de olho nisso. Esse forte que finalmente caiu. Deixa eu passar ele pra bijoupor. Esse aqui também deveria... Não. Eu só peguei esses dois fortes por enquanto. Só. Você venha pegar... Deixa eu ver se tem mais fortes. Na verdade, não. Mas eu não gostaria de deixar você meio sozinho ali embaixo. Finalmente, esse forte que caiu. Na verdade, eu deveria fazer um tratado de paz com você pegando isso aqui. Deixa eu ver quanto que eu... Bom. Quem ficaria bravo é os que já estão. Então isso aqui não vai fazer grande diferença. Eu vou pegar isso. Eu acho que eu não conseguiria... Na verdade, eu acho que eu consigo fazer Fonex Edge com esse cara, né? É. Na verdade, eu de fato consigo. Mas talvez esse tratado aqui seja um pouco melhor. Até 42. 42 eu declaro guerra de novo e pego ele pra mim. Acho que isso aqui faz algum sentido. Só pra tirar esse cara da guerra. Se bem que ele nem tem exército mais, né? É, eu posso segurar isso aqui um pouquinho mais. Tá. Vídeo, Ennegar. Você ainda tem Xanda. Que tá aqui. Tá sendo pego. Aí você tem Yarkhan, Cindy e Tripura. Cindy tá aqui em cima. Vai ser bem chato fazer SIRG nele. Eu poderia tentar tirar a Tripura. Vamos tentar tirar a Tripura. Tempura deve ter algum exército por aí, não tem? Tem. Ok. Vamos lá tirar eles. Perfeito. Aqui o exército de Tripura. Essa SIRG aqui acabou. Mais uma SIRG acontecendo. Zilhões de rebeldes pra lá e pra cá. Alguém fabricando pra em mim, que nunca é legal. Chagatai. Melhor a minha relação com você, né? Não, eu já estou fazendo isso. O que mais eu tenho que tirar da colisão, galera? Você é quem? Você é o... Não, você é impossível. A SIRG também é impossível. Guild? Acho que era Guild, não era? Guild também já tô melhorando. Também não é. SIRG também é impossível. SIRG também é impossível. Chagatai é impossível. Aqui embaixo. Aqui embaixo tem um cara aqui ainda, né? Não, não tem mais. Galera, quem mais? Olha só, que mer? Tô achando estranho. Pra mim, tá faltando um cara no mapa. Então, ok. Deixa eu... Vou ser um Spy Network nesse cara. Ok. Comando, guys. Vou deixar... Será que tá todo mundo subindo? Esse exército tá todo mundo subindo. Vou fazer aqui o seguinte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo. Perfeito. O que que eu quero fazer? Eu quero que você vá pra cá, 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 pra cá. Eu consigo fazer um Carpet Sede aqui e aumentar o What is Out on Divi-Juniger, né? Um, dois, seis, quatro, seis, cinco, seis, Um, dois, seis, 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 que eu vou pro raio, pra cá, pra cá, pra cá. vocês podem fazer isso, ok, ok, carpet siege, perfeito, perfeito, ok, galera, é o seguinte, eu vou encerrar, próximo episódio a gente vai continuar com isso aqui, e eu vou ter que dar um jeito nessa colisão, né, galera, a colisão já está bem grande, eu estou em guerra com Sikkim de Arkham, então está tranquilo, e depois eu posso, eu tenho condições de entrar em guerra com guilds, por exemplo, ou talvez com um, talvez com um eu posso entrar em guerra com um, isso vai trazer Kahn junto e toda a coalizão, mas pelo menos eu desfaço da coalizão dessa forma, meu nome é Waka, mais um prazer ter vocês comigo, aquele abraço, até mais, tchau, tchau